A presidente Dilma está fazendo com categoria, e ainda que órgãos de imprensa e setores da oposição ao governo queiram colocá-la contra o Lula, ela tem deixado com uma clareza meridiana que ela está absolutamente identificada com esse presidente. E que não há nada de absolutamente intriga interna ou briga interna dela com esse presidente. O que há é os fatos que estão acontecendo e o estilo dela que o Lula respeita. E agora aconteceu um fato altamente positivo. O PSDB está querendo criar uma CPI, o que está no mais absoluto direito dela. Há poucos dias ele criou uma CPI, eu assinei, o Cristóvão assinou, o Requião assinou, chegou a ter número, entrou com o número e alguns tiraram. Nós não tiramos. E não teve coro. Uma pena. Mas quando agora, no meio desse novo movimento de integração, de tentativa de buscar um caminho em termos de ética, surge a palavra do Fernando Henrique. O ex-presidente da República, que faz um apelo aos seus companheiros e pensadores.